Ei, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor E zombando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer